Aqui é o vosso boy, aqui é o meu latinhão debate, é o nome do canal aí, bem-vindo ao canal Deve Sabia, que é, dizer que, muito boa tarde, boa noite, a qualquer hora que esteja a ver este vídeo, estou a gravar aqui, são 17, deixa eu ver, são 16, qualquer, 16, qualquer coisa, tá bom, é, é o carro descrito, Tentei mudar aqui o nosso conteúdo do nosso canal, hoje vou vos ensinar aqui, como fazer um banner, um banner para o YouTube, através do celular, ok? É, há fotos de youtubers, é, em caso de condições de não ter dinheiro, não, para até comprar um computador, então, eu trago hoje aqui, como fazer banner, pelo seu próprio celular, Claro que a maioria, a maioria das pessoas tem telefone, então, não, não desesperem, é que eu vejo um vídeo agora, e a data, então, vamos, não se esqueça de inscrever no nosso canal, para nos ajudar, Alcançar os mil inscritos, e tudo que nós precisamos, ter os mil inscritos, e, prometemos que vamos melhorar, ao nosso canal, a qualquer coisa, Alcançar os mil inscritos, nos pede, e nós vamos trazer, faz favor, vamos ao vídeo, ok? Primeira coisa, para fazer um banner no teu telefone, precisa de um aplicativo, e o aplicativo é, Poster Mac, vou dizer que o aplicativo está disponível no Google Drive, aliás, no, no, no Play Store, e, Poster Mac, é gratis, então, vamos, aqui, em 13, vamos clicar, Poster Mac, Clicando no Poster Mac, vamos esperar um pouco, e, como estão a ver aí, dentro do aplicativo, vem aqui, todos, vídeos, social media, cartazes, banner, música, vendas, festas, motivação, convite, e, Poster Mac, Casta, e, mas vamos, que interesse, nós prometemos, vamos ensinar, como, fazer um banner, no seu próprio celular, então, vamos, interesse, vamos clicar aqui no banner, banner, ok? Banner, vamos esperar a processar aqui, vocês, vou dizer que o aplicativo é muito bom, baixe no Play Store, espere, espera um bocadinho aí, está processar um bocadinho, aqui, espero que vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, acho que o dados, estou ligado, scripture, ou aí, no, 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 lá, vamos voltar um bocadinho, e, já apareceu, já, dizer que, quem faz banner é, um youtuber, ou um qualquer artista da arte, aqui dizer que banners não tá fácil para fazer quem faz banner aqui ela é artista faz banners mas vamos aqui tentar não vamos fazer todo banner aliás todo serviço completo mas vamos tentar aqui em tentar mesmo em localizar algumas partes vamos o que interessa o importante era vamos a mostrar o aplicativo que poste marca baixem dizer que o aplicativo é bom vamos aqui a bola demais vamos pegar aqui é esta imagem que é de youtube este vamos clicar no ok e aparecer depois vamos até ao meio de tamanho de menos e vamos a arrastar e deixe que pegar um pouco de que isso vamos a fazer um tipo fonte e nem uma fonte vamos fazer isso que nem uma fonte é de substituir esta imagem é o aplicativo é corso vamos fazer isto vamos aumentar aqui para baixo isto ok 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 desculpa vamos levar isso até acima assim vamos fazer um como fazer uma banners agora um banners estão melhor até aqui tá bom assim tá bem nosso banner e vamos nos filtros este é um filtros filtros vamos tentar aqui nos filtros vejam top talvez que top vamos dizer assim ok deixando assim vamos colocar aqui ok nesta opção de bom e aí deixa eu deixe ficar um banners não vamos ser vamos voltar aqui vamos voltar de novo aqui vamos voltar ah mas 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 este brilha todas as funções são são prefeitos e outras coisas vamos ser você quer voltar vamos voltar aqui 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 vamos fazer um banner aqui mas com certeza acho que vão ter experiência a fazer a fazer a fazer bem sentado lá em casa vamos voltar aqui olha aqui ó que vai ver os dois não é tudo isso a fazer comente a fazer comenta aqui no cara que fala para fazer comenta aqui então para que é uma vez que eu dou tudo e vai feita se vai não se esqueça de inscrever no nosso canal vim aí i1db sabia é inscreva-se não tives sabia e corta todas as nossas as nossas as nossas as nossas as nossas Desculpa, os nossos vídeos e os nossos trabalhos. Assim, sejam ligados e aquele abraço. Tchau, people.